Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém! Novena de São João Galberto Quinto dia Um pouco de história Somente depois de ter entrado no mosteiro é que João Galberto aprendeu a ler e a escrever, pois, para um nobre de sua época, o mais importante era saber manusear bem a espada. Adquiriu o dom da profecia e dos milagres, sendo muito considerado por todos. Em 1035, com a morte do abade, João Galberto foi eleito por unanimidade o sucessor, mas renunciou de imediato quando soube que o monge tesoureiro havia subornado o bispo de Florença para escolhê-lo como o novo abade. Oração inicial Ó amado São João Galberto, que soubestes perdoar ao assassino de vosso irmão, intercedei por nossa igreja, que a cada minuto de nossas vidas sejamos ajudados pela misericórdia divina e por vós, para que aprendamos também nós a graça do perdão. Por Cristo nosso Senhor. Amém! Faça agora o seu pedido a Deus por intercessão de São João Galberto. Amém! 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 São João Galberto, rogai por nós! Amém! 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 é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora. É de graça e ajuda muito o canal a crescer. Não esqueça também de clicar no sininho para receber todas as nossas atualizações. Comente e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam rezar. Obrigado por rezar conosco. Salve Maria! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma